Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui perdido no newest Aceleration Man, primeiro set de 4, Omega Light, talvez seja algum tipo de fases, esse MMQ não sei o que é, mas vamos descobrir Não demora 40 anos para carregar, opa, tirou o professor da tela Tá, tirou o carregado do Mega Man 6 Ok, a gente começa com o Rush Coil, estilo Mega Man clássico É melhor fazer tanques, por que não, né É porque eu sou paranoico Se eu não pegasse aqui provavelmente eu ia acabar perdendo aquela arma Se fosse não ia ter volta Ok Minha Nossa Senhora Vamos lá, já começou bem isso aqui Os versos simples até, começa de boa Puta que pariu, hein Opa Tá ficando cada vez mais Fodido aqui O Trunk Foda, já tô cheio mesmo Por que não, né Tá no jogo é pra usar, né Mas gostei até de combinar seus tiles aqui Então o pessoal tá variando mais nos tiles Não tá usando só coisa repetida Ou se prendendo só coisa de jogo específico Mas combinando pra criar uma parada interessante Isso eu achei legal Criar uma variedade boa Tchau 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 Mãe Tchau E a coisa que ele foi gente boa Sabe, de colocar o... Ele foi gente boa o suficiente Pra colocar os lizards, tipo, normal no começo E já não começava a botar aquele podre laser de um hit-kill Comentem se a live tá o dano normal, se tá alguma coisa travando Comentem se a live tá dando normal, se tá alguma coisa travando Ok, porra não Que merda, hein Ah Merda Não teve checkpoint entre essas paredes de fogo, né Não teve, beleza Vamos lá Isso, não é o ZR, mano Ah 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 Uff Quase, eu nem fiz minhas armas de para-tempo Só o droga no tanque Primeira vez que você está Ai Jump Dash Evade Shoutout pro Jump Dash Evade Salve pro Jump Dash Evade Ok Ok Eu não vou sofrer atualmente Né Não, você não é a minha nerda Não tá disparando Bota ali no perfilinha E tem um pirâmide E tem umào Summic Em si Apenas Essa capa Não dá até A de Show Tô fazendo um fangame dentro do negócio Parece que eu tinha que ganhar ali uma arma, pelo menos, né? É, GG Enfim, a fase tá boa pra caramba Bem feita Tá aí um criador que eu quero acompanhar depois Homem Galaxia Deve estar montando algum fangame aqui dentro Aqui, ó, onde... Primeiro de uns cortes de 4x4 Acho que deve estar fazendo um fangame aqui dentro Mas sim, ótima fase Vocês deviam jogar E por hoje é só E se gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like Comentar o que acharam E compartilhar com quem gosta de Mega Man Maker Estão tendo vídeo de Mega Man Maker toda segunda, quarta E sexta, ao meio-dia Nesses dias eu tô gravando lá no meu canal no Twitch Então se quiserem ver o vídeo já direto ao vivo Na hora que eu gravo Chequem lá também, estou fazendo lives lá pelas quartas-feiras E outros dias da semana E também tem live aqui no Youtube as terças e quintas E se quiserem ver os episódios da série Vou checar a playlist que está indo no final E se quiserem ver outras formas de ajudar esse canal também Checa o link do padrinho Ou clica no botão de se tornar membro Que com 2, 3 reais isso ajuda muito a manter esse canal E se você não puder Deixa seu like Deixa seu comentário que só isso já me ajuda bastante A dar engajamento no vídeo Comenta, deixa o like e compartilha que isso já vale muito Mas fim por hoje só Fico pra vocês, um abração, até a próxima Tchau